Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma toma Hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma toma Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai toma toma, vai toma toma, vai toma toma Poucas ideia, maluco, poucas ideia, fala pra ela Joga o guarda-chuva pra cima, é rave de favela Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai toma toma, vai toma toma, vai toma toma Vai toma toma, vai toma toma, vai toma toma Hoje tem breguinha, hoje tem, hoje tem breguinha, aqui na favelinha, chama as amiguinha, vai ter toma toma Ois tem breguinha, aqui na favela, seu mais amiguinho, vai dar tomatão Focas de ideia, maluco, fala Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai tomar tom, vai tomar tom, vai tomar tom Vai tomar tom, vai tomar tom, vai tomar tom Vai tomar tom, vai tomar tom Focas de ideia, maluco, focas de ideia Aponta pra sua amiga piranhinha Que tá no paredão Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai tomar tom, vai tomar tom, vai tomar tom Vai tomar tom, vai tomar tom Vai tomar tom, vai tomar tom Só vi ó Ois tem breguinha, aqui na favela, seu mais amiguinho, vai dar tomatão Ois tem breguinha, aqui na favela, seu mais amiguinho, vai dar tomatão Ois tem breguinha, aqui na favela, seu mais amiguinho, vai dar tomatão Hoje sempre aqui, aqui na favelinha R20 favela Ô piranha, ô piranha, ô piranha, ô piranha Vai tomar toma, vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma, vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma, vai tomar toma Poucas ideias, malucão Vai tomar toma Tá um ano grave oficial Fica de quatro, mulher, fica de quatro Sete casas, tá na casa, fala, fala, fala Vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma, vai tomar toma Vai tomar toma, vai tomar toma O Dugu Tchá Tchá